O Pato saiu voando daqui de Belo Horizonte, com destino a capital paulista São Paulo. Ele saiu voando e quando chegou na divisa do estado de São Paulo com Minas Gerais, com São Paulo, ou vice-versa, ele botou um ovo e caiu na divisa do estado. E agora a quem pertence esse ovo? Minas Gerais pode querer o ovo, São Paulo pode querer o ovo, ele caiu na montanha, lá nas pedrinhas, mas ficou na divisa do estado, para não ter guerra. A quem pertence esse ovo? Minas Gerais ou São Paulo? Cumpre notado que ele saiu de Belo Horizonte, Minas Gerais. Cumpre notado também que o ovo, apesar de ter caído na divisa do estado, ele caiu mais para o lado de São Paulo do que de Minas Gerais. Atenção, senhores advogados e advogadas, como é que fica essa situação? Vai defender a causa de Minas ou a causa de São Paulo? E aí, como é que fica, né? Cumpre notado que o pato é marido da pata, né? E os patos, aliás, né? E os patos que são casados, é claro, né? Patos solteiros, não, né? Quer dizer, nem sei se pato gado. Pato não cansa. Mas, enfim, a quem pertence esse ovo? Minas Gerais ou São Paulo? O que você acha disso?